E é isso aí, Marias, pro Corrida aqui, começando o primeiro, Ana Mania. Ana Mania aqui que a gente vai mostrar, vai mostrar aqui uma receita muito bacana, muito top. O que a gente vai fazer, Dani? Panacota de morango. Com o quê? Com iogurte. Yopro, ó. Opa. O Yopro, qual é esse, Yopro? Esse daqui é o natural. É o Yopro natural, 17 gramas. E o que vai nessa receita aqui? Eu falo, vamos ver se você sabe os ingredientes. Vamos lá, então. Creme de leite fresco, aquele que vem na garrafinha. Então deve ser esse aqui. Então, nós temos 300 ml de creme de leite fresco. Esse creme de leite precisa ser o da garrafinha por conta do teor de gordura, né? Ele tem 35% de gordura. Se você pegar ela da latinha ou da caixinha, não vai dar muito certo, não. O próximo é o Yopro. Olha que legal aqui, ó. É o Yopro. Mostra a textura dele. Ele tem a textura aqui, ó. Dois potinhos de Yopro. E é do azulzinho, né? É do azulzinho, que é o natural. O próximo ingrediente é o açúcar. Açúcar. Aí, nós temos uma xícara de açúcar, só que essa xícara de açúcar vai ser dividida para a tona cota e para a calda de morango que a gente vai fazer. Temos água. Meia xícara de água. E na outra nós temos cinco colheres de água. Morango. Temos uma caixinha de morango picado. E um envelope de gelatina em color. Tem que colocar baunilha também. Tem que colocar baunilha também. Vamos começar. Vamos para a planela. Eu vou pedir um que você vai fazendo, tá? Ai, ai. E, ó, vai começar. Vamos começar. Creme de leite. Creme de leite. Creme de leite. Creme de leite. Você coloca tudo em um minuto. E o próprio. E o próprio. Quanto tem aí? Dois potinhos. 320 gramas. O açúcar. O açúcar. Três colheres, tá? Três colheres de sopa. Agora, mexer. O importante aqui é não deixar ferver, tá? A gelatina. Um envelope. Cinco colheres de água. Estou mexendo aqui, ó. Porque tem qual parte do sobremelo aqui. Quando você mexe, ela vai ficar boa aqui. Depende da mão de quem mexe. Sempre. Gelatina em color. Você polvilha em cima da água. Deixa um minutinho aqui, descansando. A gelatina da palma. Não era pra mexer, mas eu mexi. Estou mexendo aqui. Lembrando que não pode deixar ferver, tá? Estou mexendo aqui. Que belezinha, hein? Não consegue mexer ainda aqui, já. Estou mexendo aqui. Ó. O ponto certo é quando você começa a perceber na lateral dele. Não sei se vai dar pra mostrar. Acho que aqui em cima dá pra mostrar. Tá vendo? Que ele começa a criar uma bolinha aqui na lateral, ó. Isso quer dizer que ele vai querer ferver. Então, você desliga. Você não pode deixar ferver. Agora, você pega a gelatina. Ficou um minutinho descansando pra hidratar. Coloca no micro-ondas. Mais um minutinho. Tá bem com o micro-ondas, hein? Um minutinho. Tá desligado agora, viu? Micro-ondas. Quinze segundos. Quinze segundos? Um minuto. Quinze segundos. Ah, galera. Foi um minuto, mas agora quinze segundos. Um minuto descansando e quinze segundos de micro-ondas. Um minuto descansando e quinze segundos de micro-ondas. Mexe aqui enquanto joga, vai. Coloca aí pra me ajudar. Pode deixar empelotar, então mexe. Estou mexendo aqui. A gelatina não pode usar muito nesse doce, senão fica só com gosto de gelatina. E tira o sabor da panacosta. Estou mexendo aqui. E agora a gente reserva, coloca no bolzinho. Ó, eu vou colocar em potinho transparente, mas você pode colocar em vasilhas maiores, não tem problema, tá? Hum, uma coisa importante que eu não coloquei. Baunilha. Voltando lá atrás, tem que colocar baunilha também. Eu coloco duas colheres de sopa. Se você tiver pó com baunilha em fava, fica bem mais gostoso também. Prontinho. Passo da panacota, terminou aqui. Na verdade, você deixa agora esfriar. Entrou em temperatura ambiente, você tampa com papel filme e coloca pra geladeira mais ou menos duas a três horas, tá? Agora eu vou fazer a calda de morango. Uma panelinha. O restante do açúcar. A água. Isso. E agora os morangos. Moranguito. Tem uma caixa de morango aqui, tá? Eu fiz com morango, mas você pode fazer com outra fruta do seu gosto. A gente faz com laranja, a gente faz com manga, a gente faz um mix de fruta vermelha. Aqui é só deixar ferver. Essa calda vai encorpar, o morango vai derreter um pouquinho. Põe o som aí, põe o som aí. Depois de dez minutinhos, o morango já tá bem molinho e a calda fica muito bonitinha. Quando você começa a se enganar, ela fica um pouco de fio, ó. A gente vai desligar e deixar reservado essa calda, porque ela só vai na sobremesa quando ela sair da geladeira, depois de umas duas ou três horas. Ó, tá vendo que não formou nenhuma fumacinha no papel filme? A temperatura é certa. E aí, ó. Passado quantas horas? Mais ou menos umas três horas. Vamos lá, umas duas horas e meia, três horas. Panacota durinho. Não cai, pode virar que não cai. Aí dá tudo prontinho. Aí é só adicionar a calda, dar uma rodadinha aqui, ó. Olha que bonitinha, ó. Vem clarinha aqui, ó. Ó, que top, ó. Aí você pega e joga a caldinha. Eu como gosto de muito. E é isso aí, ó. Pra ponto panacota. Então, se você gostou da receita da panacota com Yopro, deixa aí seu like, compartilha com a galera. Deixe seu comentário falando se vocês querem mais receita que a gente tá aqui. Passando a quarentena só comendo, cozinhando e treinando em casa, pra gastar a caloria do que a gente come. É, treinando pelo menos, mas comer, pelo menos tá, treinando comida. Comendo bem, pelo menos, ó. Ficou bonito, não ficou? Ficou bonito, ficou chique. Então, deixa seu like, compartilha com a galera, toca no sininho, no move e deixa aí o comentário. Quer alguma receita de alguma coisa? Deixe aí no comentário a receita do que vocês querem que a gente faça, que a gente inventa aqui, tenta bolar alguma, uma versão ou comer a panacota, pra dar uma fotinha. Fui.